Oi pessoal! Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui na cidade de Bom Jardim da Saia em Santa Catarina. Nós estamos hospedados no Luar dos Quênios Cabanas, um lugar muito gostoso e estamos na cabana do Entardecer e vamos fazer um tour aqui para vocês conhecerem essa opção de hospedagem aqui na Serra Catarinense. Nós estamos a apenas 3 km da Seia do Rio do Raço e da janela da nossa cabana dá para ver o Cânion da Ronda, né amor? É um lugar muito bonito. Nós vamos aqui fazer um tour e vamos mostrar cada pedacinho para vocês. Então não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, comente aqui, compartilhe com os amigos, tá bom? E acione o sininho para você não perder nenhuma dessas aventuras que nós estamos fazendo na nossa primeira inspecção pelo sul do Brasil. E bora para o vídeo! Bora lá? Algo que nós gostamos muito desse lugar são os detalhes. Então cada detalhe é muito chamativo, vocês podem ver que ela é toda construída assim ó, com toras, bem rústica assim de madeira, mas muito bem cuidada e olha o detalhe desta porta. São várias torinhas e que elas formam aqui uma obra de arte, uma obra de arquitetura muito bonita, muito bacana mesmo. Nós gostamos bastante desses detalhes. E aqui pessoal, vocês vão ter uma cozinha completa. Olha só, tem a geladeira, né? Uma geladeira pequena, que não é para passar tantos dias assim. Aqui um forno, um micro-ondas, aqui também tem alguns utensílios de cozinha, o fogão com duas bocas, já tem esses utensílios de cozinha aqui ó, tá caindo, já tô derrubando tudo. Ele já tem aqui. E assim, tudo muito bem limpinho, muito bem cheirosinho, bem gostoso mesmo. E dentro da pia também tem alguns utensílios de cozinha, inclusive tem chaleira elétrica, olha só, para fazer um pãozinho na sanduicheira. E o mais legal também é que tem pozinho de café. Então, ai, eu esqueci do pó de café. Dá para fazer aqui o café, né? Tem um pozinho de café e também tem açúcar e tem sal também. Tem alguns ingredientes muito bacana. E dê-lhe uma olhada, ó, dê-lhe uma olhada nesse daqui. Que legal! Aqui para colocar as toalhinhas, inclusive tem algumas aqui, toda feita de madeira também. E olha só essa cama, pessoal. Ai, que gostoso! Uma cama bem gostosa, bem confortável. E tem duas camas. Tem essa cama de casal aqui e tem uma cama de casal ali em cima, que nós vamos lá pertinho para mostrar bem certinho para vocês, tá bom? Também assim, pessoal, tem ar quente. Olha só que gostoso. E quando nós chegamos aqui, estava bem quentinho, estava temperatura de 30 graus. Daí nós decidimos desligar porque nós estávamos saindo para fora, entrando para dentro, né? Estávamos fazendo muito esse movimento. Mas agora a gente vai ligar porque nós vamos ficar só aqui. Tá bom? Muito gostoso. E olha só, que delícia aqui. Um espacinho para duas pessoas. Já tem essa mesa arrumadinha. Olha só que charme. Tudo muito bem bonitinho. Tudo muito bem organizado. E também, né, com esses móveis rústicos que são um charme. Olha só que eu gostei também. Venha ver. Olha só que lindo esse daqui. É como se fosse um abajur, né? E esse daqui é uma pinha, que ela foi toda trabalhada. Então é cada detalhe, assim, que é incrível. E aqui, pessoal, tem também um fogãozinho a lenha. Tem uma boquinha só. Ele é pequenininho. Olha só que graça. E nós vamos fazer fogo depois dele. Vamos tentar fazer fogo. E aqui tem essa mesinha. Olha só que mesinha bonitinha. E aqui também, que imita um fogãozinho a lenha, né? Provavelmente tem alguma finalidade. E aqui, pessoal, tem lenha para a lareira. E eu estou muito feliz, assim, porque nós conseguimos pinhão, comprar pinhão aqui. Então eles não fornecem alimentos, tá? Mas a gente tem que vir preparado. Mas como a gente não veio, quando a gente viu o fogãozinho, falei assim, vai ser muito bacana a gente comer um pinhãozinho, né? Nesse fogão. E aí deu super certo, né? Quem chora não ama. Aí ela vai vender para nós um tantão de pinhão. Nossa, eu estou toda feliz. Muito contente mesmo. Eu vou subir lá em cima agora para mostrar para vocês, tá bom? Então eu vou subir e o Arthur vai me alcançar a GoPro para mostrar lá em cima para vocês. Essa escada, ela está presa aqui em cima com uma corrente, então é bem firme. Também tem esse aqui que dá um suporte, né? Caso a pessoa caia para trás. Dá até para eu ficar apoiada aqui. E tem também essas toras aqui que protege bem, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Bem bacana, né? Então aqui dá para também dormir duas, três pessoas. Um casal com filhos ou, enfim, amigos, né? E essa TV, olha só. Deu aqui agora. A câmera bem de frente para a TV. A televisão, ela dá de frente para a cama, né? Então dá para assistir ali uma Netflix. Um filminho. Deitadinho na cama. Vem aqui então, pessoal, que nós vamos mostrar o banheiro para vocês. E para nós, mulheres, tem algo muito importante aqui, que é o secador de cabelo. Tem alguns lugares que a gente não encontra. E assim, esse aqui é super bom, porque a gente já tomou banhinho e já está até meio bagunçadinho aqui o banheiro. Mas dá uma olhada aqui, né? Essa é uma tora também, tudo de madeira. Até o banheiro, ele é todo de madeira. Sabonete líquido, olha só que charme. Muito bonitinho, né? O detalhezinho. Então, as toalhas vieram todas aqui nesse cestinho. Então, tudo muito bem organizado. E chuveiro quente, chuveiro muito bom. E a gás também. Bora lá tomar um cafezinho, pessoal? Nós arrumamos aqui a mesa, porque merece, né? Com algumas coisinhas que nós trouxemos. E vamos lá saborear um chazinho. Nós estamos com fome. Bora lá? Agora eu vou acender o nosso fogão a lenha, pessoal. Eu costumo acender com... É um pouco de papel higiênico e azeite. Você põe o azeite aqui. Primeiro tem que ajeitar as lenhas, assim. Vou ajeitar. Aí eu já mostro pra vocês como é que vai ser. Pega o azeite, senhor. Joga só. Joga um tadinho. Aí. Coloca aqui dentro. Eu faço assim. Coloca uma madeira mais grossa. Do ladinho. Deixa assim, ó. Só pra iniciar. O fogo. Aí você pega as madeiras mais fininhas. Entrelaça elas. Pra... O fogo pegar bem. Deixa eu ter uns pedacinhos de casca que eu já jogo. Já joga junto. Assim ficou a fogueira, pessoal. Coloca a madeira grossa ali. Aí o papel aqui no meio e os gravetas. E só acender. Dá uma olhada, pessoal. Como é que já tá o fogo. E o papel de ele ganha tá ali queimando embaixo. Que tinha o azeite. Olha só, pessoal. Nós voltamos do nosso passeio para o Quênio do Funil. Agora vamos nos despedir aqui desta cabana do Entardecer, né, amor? O amor tá enchendo ali uma galinha de água pra nós levarmos para o nosso próximo destino. E o nosso próximo destino é lindo também. Tem vista incrível aqui pra Serra e pros Quênios. Então vale muito a pena vocês ficarem aqui com a gente para o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. E olha só. Que delícia. Foi uma noite muito agradável. Aqui tem aquecimento, né? Então tava tudo quentinho. O lançou elétrico também aqueceu. Nós fizemos foguinho no fogão a lenha. Comemos pinhão assado. Tava tudo muito gostoso mesmo. E agora nós vamos mostrar a parte externa aqui pra vocês que não deu pra mostrar ontem. Olha só. Aqui tem a recepção, né? E aqui tem vários outros chalés também, pessoal. Então há várias cabanas, né? Que vocês podem estar vendo qual se adequa mais a necessidade de vocês. E aqui tem esta área externa. Dá pra fazer uma fogueira. Dá pra sentar também. E com essa vista é incrível aqui para o Quênio da Ronda. Que é muito bonito. E que nós vamos dar um pulinho lá novamente. Porque depois pegamos o mar de luz. Olha só que charme que é esse balanço. E ali tem outro balanço, um balanço de coração. Muito bonito mesmo. Olha só. Um charme, né? Muito bacana. Muito bacana mesmo. Olha toda a região como é bonita. E aqui do ladinho, aqui atrás, tem o parque que produz energia eólica. Vamos pensar o nosso turno aqui pela cabana vai chegando ao fim? Esperamos que vocês tenham gostado de mais este lugar. É maravilhoso. Se vocês virem aqui para a Serra, é uma ótima opção de hospedagem. Então não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe aquele like, compartilhe com os amigos. E deixe aqui nos comentários o que você achou desse lugar. Não se esqueça de trazer um bom casaco quando você vir para a Serra. Aqui é frio. Sim, aqui na Cagão vocês vão passar frio. Mas para vocês visitarem, venta bastante, né? E é muito imprevisível. Então, vocês tragam a roupinha, mas vale a pena. É maravilhoso. É isso aí. Até uma próxima, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.